E eu sou um cara também que eu não gosto de ficar resolvendo muito por internet, não. O que aconteceu com o Bruninho da praia lá é porque eu não teve a oportunidade de falar na cara dele. Você não encontrou ele mais, né? É, não teve a oportunidade. Não, encontrei, mas não foi o momento exato pra eu falar uma caminhada pra ele. Porque as ideias é uma só, truta. Quem for figura público igual eu tiver um ponto de vista referente a essa pessoa, eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar e já era, tá ligado? Eu não sou aquele cara que vai ficar pagando simpatia, abajulando você, porque você acha que você é a última bolacha do pacote. Que opsi. E já era, mano. Essa que é a ideia. Você que se acha dessa forma, é isso que eu falo, entendeu? E marcha. E essa letra B, de quem que é? Bigode. Bigode e Brandon. Brandon? Meu filho, Brandon Micael. Esse nome composto, você que escolheu? Do seu filho? Eu que escolhi os dois nomes. Brandon e Micael. Quantos aninhos ele? Quatro. Eu que escolhi os dois nomes.